É possível tocar violão na igreja com segurança em menos de dois meses? Se você não me conhece, meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja em menos de dois meses. Se esse é o seu propósito, o seu objetivo, você está no lugar certo. Então já se inscreva, já me siga aí nas minhas redes sociais para vocês não perder as próximas aulas e as próximas atualizações que a gente traz diariamente para todos vocês. O tema da nossa aula de hoje é é possível tocar violão na igreja com segurança em menos de dois meses? Eu já posso afirmar que sim, mas eu vou te explicar como que você faz para conseguir estar tocando já na sua igreja em menos de dois meses. Mas eu posso afirmar porque essa é exatamente a média que os meus alunos, mesmo saindo do absoluto zero, que conseguem começar a tocar na igreja em menos de dois meses. Algumas pessoas já vêm estudando violão há muitos anos, há muito tempo, tem mais de um ano, tem mais de dois anos, inclusive tem pessoas que têm mais de cinco anos estudando e até hoje não se sente preparado para tocar na igreja. E o que acontece? Qual é a diferença entre vários dos meus alunos que seguindo o meu método já conseguem iniciar tocando seus primeiros hinos na igreja para uma pessoa que já estuda há muito tempo e ainda não se sente seguro? Primeiro, a metodologia vai contar demais. Se você estuda do jeito errado, obviamente que você não consegue ter segurança na hora de estar tocando. E são alguns ajustes simples, mas que se você estuda com propósito e objetivo, se torna muito mais rápido os seus resultados. Então esse tema aqui que eu estou trazendo é para justamente ajudar você e te incentivar a começar a tocar na sua igreja o mais rápido possível, mesmo você sendo iniciante. Então se você tem esse propósito, já deixa o seu like, já deixa o seu joinha. Isso é muito importante para que esse conteúdo também chegue em outras pessoas. Você mostra para as redes sociais que esse é um conteúdo importante e relevante, e tendo muito like, automaticamente as redes sociais vai mostrar para outros irmãos que também têm esse objetivo de aprender a tocar violão para estar tocando na igreja. Dessa forma, o reino de Deus cresce como um todo e a gente consegue ajudar o máximo possível de músicos e aspirantes a violonistas preparados para tocar na igreja. E olha só, é muito importante você entender que para você tocar na sua igreja ou para você conseguir estar se desenvolvendo e se tornando violonista preparado para tocar na igreja em menos de dois meses, você não precisa ter dom, você não precisa ser jovem, que muitas pessoas falam Professor, é por conta da minha idade, eu sou mais velho. Isso não tem a ver com o resultado que você vai ter, e sim a metodologia que você segue que vai determinar os seus resultados, se você realmente vai aprender ou se você vai demorar muito ou se você vai conseguir ter resultados rápidos. Normalmente eu percebo que as pessoas querem tocar na igreja, mas erram no propósito. Se você quer tocar na igreja, por que você não segue o método direcionado para tocar na igreja? Porque é completamente diferente do método convencional. Muitos de vocês, às vezes, querem tocar na igreja, por exemplo, mas estudam com o método convencional. Como assim, professor, com o método convencional? Você vai fazer aula numa escola de música convencional aí na sua cidade que o seu professor, às vezes, primeiro, não tem o propósito de te formar um violonista preparado para tocar na igreja, até porque normalmente eles não são cristãos. Então, ele não sabe qual é exatamente as suas necessidades e prioridades. Então, você acaba deixando de estudar muitos assuntos essenciais que, para nós que somos cristãos, a gente deve saber. E outros temas que não são tão relevantes assim, às vezes, a gente acaba estudando porque o propósito deles é simplesmente te ensinar para você aprender como hobby, mas não te ajuda a realmente chegar no seu objetivo, que é tocar com segurança na igreja. Então, tem dois pilares aqui, essenciais, que você precisa conhecer muito bem se você quiser tocar com segurança na sua igreja. O primeiro delas é você saber muito bem os acordes, mas quando eu falo os acordes, são os acordes básicos, mas as pestanas. Porque, dependendo da tonalidade que você for tocar o hino, vai ter muita pestana. Por exemplo, se eu for tocar o hino no tom de Si maior, Vai ter um monte de pestana, por exemplo, Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Ó, tudo pestana Pra viver Se eu fosse tocar o hino no tom de Mi maior, por exemplo, Vou lhe falar Ó, tem pestana também Até o hino no tom de Dó maior Em espírito Em verdade Te adoramos Ó, pestana de novo Então, não adianta fugir das pestanas. E pra você dominar as pestanas, se você estuda com o método certo, que, inclusive, é um dos métodos, e eu tenho um módulo exclusivo dentro do meu curso de Baixo Gospel, que os meus alunos conseguem dominar as pestanas em pouquíssimo tempo, que através da tabela das pestanas Não é tema dessa aula, mas já quero deixar aqui pra vocês que existe uma metodologia pra você destravar nas pestanas que eles conseguem dominar elas rapidamente porque estudam do jeito certo com o método direcionado pra tocar na igreja Primeiro passo é esse é você resolver essa questão dos acordes e conhecer pelo menos os acordes básicos maiores e os acordes básicos menores mas tem que conhecer os acordes sustenidos, bemóis e as pestanas também porque pra tocar na igreja às vezes você vai precisar tocar um hino que tá num determinado tom que vai ser primordial você conseguir tocar em pestanas Professor, mas e se eu simplificar e substituir esse acorde que é em pestana por uma versão alternativa por exemplo, ao invés de eu fazer um Fá maior assim eu vou fazer um Fá com sétima maior que é sem pestana ainda assim você vai estar limitado porque sempre vai ter um hino que vai estar num acorde que vai ter uma tonalidade que vai ter algum acorde em pestana então já resolva essa questão pra você não sofrer depois a segunda coisa o segundo pilar que é essencial de você estudar conhecer muito bem além das pestanas é você conhecer os ritmos porque sem os ritmos você não consegue tocar também porque cada hino vai ter um ritmo diferente e obviamente que cada hino além de ter um tempo diferente vai ter um ritmo uma batida diferente também então não dá pra você aprender um ritmo só uma batida só e achar que você vai ser capaz de tocar todos os hinos que não é verdade e não é possível então vai ter hino que vai ser por exemplo três tempos o de cruz erigiu três tempos vai ter outros hinos que vai ser um pouco mais rápido por exemplo desprezando toda a dor eu vou acantar ó tô fazendo o ritmo de Caltri entre outros ritmos e outros tempos professor então preciso conhecer todos os ritmos existentes não você só precisa conhecer os ritmos essenciais quais são os ritmos essenciais é o ritmo de três tempos quatro e seis tempos são quatro ritmos diferentes que eu trago inclusive dentro da minha metodologia e por isso que os meus alunos mesmo saindo do absoluto zero conseguem tá tocando na igreja em menos de dois meses porque eles dominam muito bem os acordes e as pestanas e dominam muito bem o ritmo já é possível você começar a tocar na sua igreja independente se lá é tocado o hinos de improviso ou não porque algumas questões professor mas na minha igreja se eu não souber tocar de ouvido e o pastor começar a cantar o hino simplesmente não toque mas começa a tocar na igreja porque você vai desenvolver muito mais a partir do momento que você começar a tocar então marca ensaio antes pede a referência dos hinos antes pra você já chegar preparado se você não sabe tocar de ouvido mas não espere saber tocar de ouvido porque senão você nunca vai começar até porque a gente só consegue descobrir quais são as principais necessidades da nossa congregação da nossa igreja a partir do momento que a gente começa a tocar na igreja professor mas na minha igreja os músicos todos tocam de ouvido então agora vai ser a oportunidade de você mudar essa realidade pedir o nome dos hinos antes e organizar porque ensaiado sempre vai ficar melhor e assim você já consegue desenvolver muito mais no seu violão e automaticamente você consegue aprender e descobrir quais são as principais necessidades da sua igreja pra você direcionar os seus estudos e ir melhorando e avançando cada vez mais eu mesmo comecei sem saber tocar de ouvido mas só de eu conhecer muito bem os acordes as pestanas e os ritmos já foi suficiente pra mim tocar com segurança na minha igreja você também pode estar fazendo e seguindo exatamente essa metodologia que eu aplico com os meus alunos dentro do meu curso de violão gospel eu dou melodias e ifs e por isso que grande parte deles com menos de dois meses já estão conseguindo tocar com segurança em suas congregações então não esqueça compartilha essa aula se você está curtindo com o grupo do whatsapp da sua igreja assim você dá oportunidade de outros irmãos aprenderem também tocar violão e poderem adorar a Deus com excelência porque as vezes a gente tenta aprender com o método errado perde-se muito tempo a gente desanima e acaba desistindo e pior enterrando o nosso talento e o nosso chamado então além de você aprender transborde na vida de outros irmãos e compartilhe essa aula com o grupo do whatsapp da sua igreja tenho certeza que lá tem muitos irmãos que também tem esse propósito e objetivo assim você aprende e também ajuda a obra de Deus muito obrigado pela participação de todos vocês espero muito que você tenha curtido essa aula me siga nas minhas redes sociais para não perder os próximos vídeos Deus abençoe a vida de cada um de vocês um ótimo estudo fiquem todos na paz um abraço até a próxima valeu tchau 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 tchau